Padoca Santista É preto no branco, meu canto, meu ponto, meu pão É o rango no prato, é papo, é doado É o ninho da nossa paixão É Santos na veia, é sangue e areia É o cheiro da brisa do mar É bola, é baleia, é cerfa, é sereia Se é dia do peixe jogar Eu vou pra lá, eu vou pra Madoka Padoca do meu coração Padoca Santista Pedaço do céu perto do chão Eu vou, eu vou Eu vou pra Madoka Padoca do meu coração Padoca Santista Pedaço do céu perto do chão É santo recanto É preto no branco, meu canto, meu ponto, meu pão É o rango no prato, é papo, é doado É o ninho da nossa paixão É Santos na veia, é sangue e areia É o cheiro da brisa do mar É bola, é baleia, é cerfa, é sereia Se é dia do peixe jogar Eu vou pra lá, eu vou pra Madoka Padoca do meu coração Padoca Santista Pedaço do céu perto do chão Mas eu vou Eu vou pra Madoka Padoca do meu coração Padoca Santista Pedaço do céu perto do chão Tô chegando Lá, 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 lá Lá, 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 lá Padoca Santista Pedaço do céu perto do chão Lá, 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 lá Tá bonito Lá, 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 lá Padoca Santista Pedaço do céu perto do chão Eu vou pra Madoka Padoca do meu coração Padoca Santista Pedaço do céu perto do chão Eu vou, eu vou Eu vou pra Madoka Padoca Padoca do meu coração Padoca Santista Pedaço do céu perto do chão Oi, é santo É santo recanto É preto ou branco Meu canto, meu ponto, meu pão Os poleiros de pronte É o ramo no prato É bato, é doado É o ninho da nossa paixão Segura a mão É santos na veia É sangue, é areia É o cheiro da brisa no mar É bola É bola, é baleia É cerco, é sereia Se adianta o peixe jogar Eu vou pra lá Eu vou pra Madoka Padoca do meu coração Padoca Santista Pedaço do céu perto do chão Mas eu vou Eu vou pra Madoka Padoca do meu coração Padoca Santista